e é pessoal esse é o chapéu de couro pessoal irmão Joãozinho vai tirar para mim aqui ó fazer um chá lá em casa lá tá é um chá gostoso e remédio é remédio para dor dor de cabeça para inflamação né tudo 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 que pensar já tem um vídeo no canal aí pessoal mostrando o irmão Joãozinho mostrando como é que faz o chapéu de couro o chá tá é muito simples e muito fácil cheguei aqui na casa do irmão Joãozinho primeira coisa que eu perguntei para ele o chapéu de couro pois é irmão Joãozinho chapéu de couro da mais é em brejo né é em brejo só vê que ele tá bonito assim o jeito que dá aqui pessoal que a água que escorre aqui é em lugar de água mesmo só as três folhas tá bom tá aí irmão Joãozinho não tá bom acabar com o chapéu de couro não não é isso aqui ninguém não pega isso aqui ninguém não pega isso aqui ninguém não pega não tem que levar mais então não tira uma folha então para nós por favor é o chapéu de couro pessoal você que não conhece aqui tá aqui na minha mão aqui chega lá em casa eu vou fazer o chá lá tá e vou falar para vocês os benefícios do chapéu de couro daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí mas que dá tá irmão Joãozinho agora eu vou fazer o chá vou mostrar para vocês pessoal fica até o final aí do vídeo aí tá eu vou mostrar para vocês como é que faz o chapéu de couro né irmão Joãozinho é gostoso para beber numa magna zero não é nada ruim é sempre bom de beber pode é bom demais pode tomar no café da manhã né irmão Joãozinho pode tomar com um bolinho com um bolo pãozinho de queijo pode beber assim por 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 é igual é você que quiser é igual o cidreira esse aqui né irmãozinho é a mesma coisa só que os benefícios dele é melhor né pode beber até o outro dia pode beber toda hora para beber uma uma picada com a companhia dele é simples não tem negócio de beber um tanto certo não tem para beber o tanto que quiser não faz mal não fazer bem né mostra para vocês aqui pessoal é o chapéu de couro pessoal isso aqui para dor na coluna não tem coisa melhor é bom bom irmãozinho aquele dia que eu vi serve para tanta coisa que não tem como nem falar né irmão Joãozinho não dá conta não dá conta isso aqui pessoal você pode tá tomando tá fazendo chá normal igual faz o chá da 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 cidreira né do capim santo tá com água e açúcar tá tomando isso aqui para combater a inflamação na coluna é uma beleza viu rapaz eu tomei aquele dia irmão Joãozinho pensa fiquei bom viu fiquei bom viu rapaz eu também bebo quando eu sento assim na coluna assim ó lá por acaso eu sento e eu bebo uma vez só esqueço até esqueço de beber mais porque já sarou é verdade é sara mesmo sara mesmo irmãozinho aham pois é valeu pessoal por assistir o vídeo e Deus abençoe vocês deixa o like não esquece não pessoal obrigado pessoal